O Pedro Neves é meu amigo de mais ou menos 1966, mais ou menos por aí. Acho que antes até de nós entrarmos na época do primeiro ano, né? Jogávamos bola junto, nadávamos no Rio Guaió, no Lago Azul, nas proximidades do Jardim Monte Cristo. Eu me lembro do Pedro Neves quando o Pedro rabiscava no caderno, já tinha aquela tendência de fazer desenhos no caderno. E eu me lembro disso. E essa trajetória do Pedro, esse aperfeiçoamento que ele passou ao longo da sua vida profissional, fazendo com que o Pedro se tornasse esse artista que é hoje, que é de conhecimento de todo mundo, na nossa cidade. Eu diria que até de alguns lugares aí fora do Brasil. O Pedro é uma pessoa extremamente conhecida, é um excelente artista e eu tive o prazer de ver toda essa trajetória. Eu sei que muitas paredes da cidade de Suzano e do Alto Tietê possuem obras do Pedro Neves. Uma vez que os artistas, eles encontram sempre grandes dificuldades para conseguir mostrar o seu trabalho, mostrar a sua arte. E foi assim que eu conheci o Pedro, fazendo uma entrevista com ele. Mas o Pedro procurou se aperfeiçoar, aperfeiçoou sua técnica, aperfeiçoou o seu desenho, os seus traços. E eu acho isso importante para o artista, o artista que se recicla, o artista que sabe, muitas vezes, das suas limitações e consegue atravessar fronteiras. Mas Pedro, você é um vitorioso, chegar aos 30 anos de arte, num país onde a arte não tem valor, onde o artista não é muitas vezes reconhecido, é uma grande vitória. E entre os vários quadros que ele tinha, tinha um quadro de cavalo. E eu não sei se você sabe, eu adoro cavalo, né? Então eu parei naquele quadro, vi, observei a linhagem, o focinho, a espádua, os boletos perfeitos de profissional. E me interessou. Foi aí que eu comecei a bater um papo com o Pedrinho. E ele também ama cavalo, tá? E aí começou a nossa amizade. Acabou a exposição, nós fomos tomar um Guaraná. Na realidade não foi um Guaraná, na realidade foi um cartucha, um vinho cartucha. Aí ele começou a contar, fez o EAD, o EAD é o modo de falar, o EAD é hoje, ele fez o Universal por um certo tempo. E aí ele começou a desenhar, fazer tal e coisa. Ele fez exposições fora do Brasil, em Madri, na Espanha, na Casa do Brasil lá. Ele fez nos Estados Unidos. Enfim, é um menino que merece, que precisa ter todo o nosso apoio. Sempre que você tiver a oportunidade, qualquer pessoa que tiver a oportunidade de ter amizade com uma pessoa artista, faz bem pra tua vida. A música, a dança, a pintura, a espiritualidade. Isso faz com que o indivíduo saia daquele mundo fechado, né? Pedrinho, o que seria da vida se nós não sonhássemos? Se nós não tivéssemos realizações? Se nós não tivéssemos vontade de vencer? E você tem tudo isso. Falar do Pedro Neves é a gente retratar um pouco também a história da cidade, né? Porque o Pedro, além de ser um grande artista, a gente pôde acompanhar a sua trajetória e seu esforço pra conquistar o espaço tão merecido. Ele chegou a ser hoje um grande pintor internacionalmente conhecido, que a gente sabe disso. Mas o Pedro tem uma história de vida desde garoto muito legal, muito boa e a gente fica muito feliz de a gente poder participar. O Pedro conheci ele no Jardim Monte Cristo, porque a gente sempre tinha uma certa ligação com a questão de futebol, escola de samba. E a gente percebeu que o Pedro sempre estava presente nas atividades culturais, nas associações. É uma pessoa muito preocupada com a cidade também, como todos nós somos. E ele veio demonstrar ao longo do tempo essa pessoa maravilhosa que ele é. E bem por isso eu tenho um carinho muito especial por ele, pelo trabalho dele, pela sua esposa, pela sua família. E a gente tem um carinho muito especial. Uma das coisas da arte é a generosidade. E o Pedro é. E uma das coisas que eu gostaria de destacar, não apenas na relação da generosidade que ele se coloca diante do mundo, é que o Pedro é uma pessoa que está disposta, aberta pro mundo. E a arte dele busca isso. Ele quer encontrar o melhor nas pessoas, de uma maneira interpretativa, como deve ser o artista plástico. Mas ele quer acrescentar algo de novo, trazer algo especial, mas que agrade aquela pessoa que está sendo retratada ali. Em todos os quadros que ele faz, de paisagens, de cenas, de grupos, de várias facetas, as etnias, as brincadeiras, o jeito de se colocar diante da vida, o Pedro Neves se coloca sempre de uma maneira positiva. E talvez, por causa disso, ele tenha tantos amigos em volta. E agora, com 30 anos de arte, nós todos estejamos comemorando com ele. Porque essa generosidade, essa disponibilidade, essa vontade de agradar as pessoas, nos fazem sentir positivo diante dele. Eu já conheço o Pedro há uns 15 anos, 16 anos, né? Quando eu vim pra Suzano em 94, né? Quando eu vim trabalhar aqui na cidade. E de lá pra cá, nasceu uma amizade super espontânea. O Pedro é fácil de fazer amizade, né? Só não faz amizade com ele, quem é com o quê? Então, ele é muito aberto, discute muito, conversa, né? Está sempre papeando. Às vezes, lá no Centro Cultural mesmo, em outros lugares, a gente sempre se encontra e sempre está conversando sobre artes plásticas, sobre fotografia, sobre a vida, né? E ele é sempre essa pessoa bacana, legal, né? E um grande profissional. Uma das qualidades que eu mais admiro no Pedro é a determinação, a organização que ele tem. Tudo que ele se propõe a fazer, ele procura fazer bem feito, ele corre atrás, ele se dedica. Isso é tão difícil de ver, às vezes. Às vezes, você vê vários artistas que têm um talento muito grande, mas no andar das coisas, às vezes, se perde ou vai para um lado. Ele não. Ele é muito focado, muito objetivo nessas coisas. Então, quando ele se propõe a fazer uma exposição como essa aqui de hoje, ou quando ele se propõe a fazer algo, ele corre atrás, ele se vira, ele cobra, ele pede ajuda. Isso é muito legal nele. Pedrão, parabéns pelos seus 30 anos de arte, de profissão, que você continua essa pessoa maravilhosa, esse grande artista que você é, que você faça 40, 50, 60 anos de arte, que você continue trazendo para nós um pouco do que você pensa, de como você vê o mundo. Desde quando ele começou com o projeto do Negro Sim, que eu trabalho junto com ele, toda exposição que ele pode, ele me convida, ele sempre está me apoiando, desde o começo que ele me apoia. Porque eu devo a ele a minha carreira de artista plástico, porque foi ele que me apoiou, foi ele que me incentivou, foi ele que acreditou em mim, e ainda hoje acredita e me apoia. Então, se não fosse isso, talvez hoje eu estivesse em outro ramo que não tinha nada a ver, e provavelmente não estaria tão feliz quanto eu estou agora. Eu admiro muito o Pedro pela trajetória dele, pelo caminho que ele segue, e por nunca ter desistido, que viver de arte no Brasil é muito difícil, e ele nunca desistiu do sonho dele, do ideal de vida dele, que é pintar, que é ensinar, que é passar o que ele sabe. Então, eu admiro muito o Pedro por isso, por ele ser uma pessoa que, além de se dedicar completamente aos quadros que ele pinta, aos amigos que ele tem, é valorizar uma pessoa quando ele conhece um aluno que ele acha que vai ter um valor. Então, eu acho que ele investe tudo nesse aluno. Então, o Pedro, ele divide muito, ele divide muito, tudo que ele sabe com a pessoa que ele acha que tem um grande talento. Então, ele leva muitas pessoas ao sucesso, porque o Pedro confia, acredita e incentiva. Ele quer que todo mundo apareça junto com ele, tem o mesmo valor que ele tem. Então, eu acho que isso é admirável no Pedro. Ele não é uma pessoa que só quer um espaço para ele, ele quer um espaço para todos. Por isso que todas as exposições que ele faz, as grandes exposições, ele faz questão de trazer todos os amigos, todas as pessoas que ele conhece, porque ele quer que todo mundo admire o trabalho de todos, não só o dele. Ele não é só um marido, ele é amigo, ele é companheiro, ele é para todas as horas. Você é merecedor dos amigos que você conquistou. Eu acho que nesses 30 anos você fez grandes amigos, você conquistou o seu espaço. Então, eu acho que você é merecedor de todo o sucesso que você já alcançou. Que você tenha pela frente mais 200 anos para fazer muito mais sucesso, muito mais amigos e ser essa pessoa maravilhosa que você é. Então, eu acho que você já alcançou.